Música Salve galera, tô com elas paletes na área com mais um vídeo aqui para o canal de Undown Galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu venho trazer aqui para vocês, tá? O local muito bom, cara, perfeito aí para farm, tá? É, cara, eu vou dividir até o vídeo em duas partes, beleza? Então se você está chegando no canal através deste vídeo aqui, já se inscreva, seja muito bem-vindo E marque também as notificações para você não perder nenhuma novidade Olha aí a casinha, galera, né? Para fazer um tour aí futuramente em você na casa, tá? Vem aqui, vem aqui, tem umas casas aí mostruadas Vou ensinar isso aqui também para quem não está sabendo, tá? Dá para mudar isso daqui, teve autorização Já clica aqui, tá? Ó, você vem aqui, é... Bikindos, tá? Essa aqui, ó, cadê? Cadê? Essa aqui, ó, não, aqui, ó, aqui, ó Tá vendo, ó? Aqui você escolhe o muro dentro da sua base, você faz isso, tá? É, aqui também você seleciona o campo de cultivo de level 2 E aqui agora tem a garagem, tá, galera? É, no lugar, no local aqui dessa árvore ali, né? Coloquei a garagem e agora ali aparece Se você tiver carro, essas coisas assim Ele vai aparecer, tá, galera? Mais um aviso aí legal Liberou novas vagas aí no servidor 1008, tá? É, vou gravar um vídeo aqui bem bacana, evoluindo a camp, tá? Ó, apareceu missões ali, beleza? É, digita aí, é... Pallet Dark, tá? O nome da camp aí Desse jeitinho, do jeito que está aqui Provavelmente Ela já vai estar level 3 aí, tá? Da, da... É, quando eu postar esse vídeo aqui, tá? Tá faltando bem pouquinho, beleza? E a gente está jogando aqui no servidor 1008 Minas Cooler Só dá pra você jogar junto com a gente nesse servidor, tá? E hoje, galera, teve a atualização do mapa do deserto aí já faz algum tempo, tá? A gente está farmando bastante aqui, beleza? E hoje eu vou mostrar pra vocês o cantinho aí O... Pra poder estar farmando muito Mas muito mesmo Hoje eu vou focar aqui, é... Nesses materiais aqui que eu vou mostrar aqui pra vocês, tá, galera? Você vai conseguir bastante desse daqui, tá? É... Esse daqui também, beleza? É... Todos esses Todos esses materiais aqui Onde a gente vai lá agora É... Tem chance de vir Porém, ó... Tá vendo onde mostra o mapa aqui certinho Bonitinho onde é que tal? Porém, aqui, galera Ó, deixa eu até mostrar pra você Essa parte aqui, ó Esses dois locais É bom pra ferro pra caramba, tá? E aqui é bom pra esse... Esse... Esse matinho, beleza? Porém, esse local aqui, galera Vamos lá que eu vou mostrar pra... Antes de lá Opa! Eu estava esquecendo, tá? Faça uma fogueira, beleza? Faça uma fogueirinha aí pro seu farm ser mais rápido Tá ok? Beleza? Deixa eu ver também aqui Cadê, 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 cadê? Eu acho que é machadinha Vou fazer mais uma já também, tá, galera? Beleza? Essa é pra gente não precisar Tá produzindo lá Não tem problema também A gente pode estar produzindo lá Tô com bastante material aqui no inventário Beleza? E outra Não se esqueça, galera Do likezão aí É pra fortalecer, né, velho? E aqui é uma receita Pra você poder estar farmando bastante É essa daqui, tá? Ela é muito boa, tá? Toma cuidado pra não comer demais, tá? Ou você tira isso aqui E faz isso aqui Que ela tem o mesmo efeito Sem efeitos especiais Tá vendo, ó? Essa daqui é uma alimentação muito boa, hein? Pera aí Ela aumenta bastante, tá? Pra você poder estar farmando aí, certo? Eu fiquei até obeso, galera Nossa, o personagem já ficou obeso Porque eu comi um monte de hambúrguer Tive que fazer uns exercícios aqui, tá? Pera aí, deixa eu ver O que tá aparecendo aqui, metabolismo Deixa eu fazer uma paradinha aqui Deixa eu ir no banheiro rapidamente A gente vai lá, tá? Deixa eu ir Foi, foi, foi Foi, foi, foi Ai, 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 ai Vamos lá, tá? Ó o perichinho Tá, galera? E prontinho, galera Ainda ganhei o fertilizante Aqui, agora vamos clicar aqui no mapa, né? Ó, Minas Cooler Tem, eu tenho que gravar na Minas Cooler também, tá? Galera, eu não marquei, mano Eu não gravei Então, tem bastante coisa Que áreas de... Olha, base Opaca Tua paz aeronáutica Pra gente poder fazer É muito bom fazer os boots Nossa, nossa É na hora de fazer o PVPzinho, tá? Galera, vai quando ver os boots aí Nossa, olha Ó, esse cantinho aqui Pode ver que tem bastante coisa também, tá? Porém, aonde eu vou mostrar ali agora É fenomenal E tem outra receita, galera Que eu acabei esquecendo de mostrar É com abóbora São quatro abóboras Já tem um vídeo no canal mostrando, tá? Que você faz Essa daqui Ela vai ter o mesmo efeito aí da fogueira Tá ok? Quando eu terminar aqui o farm Eu volto lá e mostro pra vocês essa receita Porém, já tem vídeo no canal mostrando aí, tá? Hoje, galera O farm Ele vai ter bastante de couro Tá? Ó, o couro Olha esse local aqui, galera Aí você vai encontrar muito couro, tá? Madeira Entre os outros recursos também Como minério Matinho Entre outras coisas assim Porém, eu vou fazer um vídeo separado, galera É... Como que faz pra conseguir Mas eu vou mostrar o local pra vocês, tá? Você vem aqui Nesse daqui, tá? E vem caminhando por aqui, ó Fazendo esse zig-zag assim Tá vendo, ó Até chegar aqui Tem bastante ferro Tá ok? Beleza? E aqui Você chegou aqui Nessa área aqui, galera Tem muito mato, né? Aquele... Mato, né? Aquele... A lentilha Não é lentilha? Semilha Sei lá Semilha Sei lá Pode chamar de matinho, tá? Vamos farmar Eita, não é Deixa eu na boca aqui Vamos farmar bastante Vou mostrar como é que eu faço aqui Tá, galera? Ó, se você quiser Já pode estar até utilizando a fogueira aqui, tá? Beleza? Ó, deixa eu colocar a fogueira no chão aqui E mais uma vez informando Tem aquela receita ali É quatro abóboras Quatro abóboras Beleza? Pra você poder ter esse mesmo efeito aqui da fogueira Que aumenta a velocidade que você coleta o item Tá? Ela não vai funcionar muito ali pra... Na caça, tá? Mas pra quando você vai farmar minérios e... E a madeira, né? Aí vai dropar muito mais aí Eu sempre utilizo aí a fogueira Pra qualquer coisa, tá, galera? Que a gente for fazer aí Ele já vai te ajudar aí bastante, né? Se eu tomar uma água aqui também Caraca, deixou bastante, tá? Beleza? Já gostaram de deixar o likezão aí Pra fortalecer Que agora... Ó o bolinho, galera Ó o cachorinho Linha, tá só ligando Né, bonitinho? Olha lá É só uma baguinha aqui agora Beleza? Cara, esse jogo Ele é insano, tá? Eu peguei uma parceria com o game, tá, galera? Eu vou mostrar a premiação aí Que eu ganhei no vídeo aí Evoluindo a camp, tá? Mas antes disso Deixa eu mostrar aqui, ó Tá, galera? Evoluindo a camp Deixa eu ver aqui, ó Tá? Eu ganhei algumas premiações aqui Que eu vou mostrar pra vocês No vídeo futuro, tá? Ó, título de criador Caraca, mano Muito legal, tá? Beleza? Vou mostrar pra vocês Vamos lá, Farma, então? Eu começo por aqui, tá, galera? Vocês viram ali, ó Tinha uma ali em cima Outra aqui, tá? Aí eu venho por aqui Eu mato, galera Na arma branca, tá? Por aí você pode estar utilizando A arma pra ser mais rápido Mas pra economizar aí O... É... A munição Nem nem a munição, tá? Porque a munição aí Conforme o tempo Que você tá jogando aí, galera Ela nem se torna Mais um problema, né? E tem aquele Ele vem lá de manter a linha Que dá pra você pegar Uma caixa de munição Gratuita Lá, né? Beleza? Então Já fica mais tranquilo isso aí Aqueles outros Eu vou matar os outros ali Aqueles... Não é... Acho que é cerdo, tá? Beleza? Na arma Aqueles ali, ó Esqueci o nome deles, tá? Na arma Pra você ver como vai mais rápido Mas pra você ver Aqui mesmo A gente já consegue Fazer um farm Bacana, tá? Eu vou circulando Aqui esse local E sabe qual é o bom De farmar bastante couro Aqui, galera? É que ele Ele não dá nem tempo, tá? De você estar Recolhendo tudo Já vai nascendo de novo Enquanto você vai circulando Já vai nascendo de novo Esse aqui é um pouquinho Treta, ó Tá? Por isso que eu já gosto Já de estar utilizando A arma Vamos estar utilizando A K-47 aqui, ó Ó lá Beleza? Ó, já era esse aqui também Opa Mais um tiro Na blusança Ó lá É da hora Pé, pé, pé É o antilope Antilope, né? Será que vai nascendo de você aí? Beleza? Vamos colocar aqui agora Deixa eu dar uma olhadinha Aqui, cara É que eu tô querendo evoluir O lenhador, tá? Pro level 30 Logo, pelo menos Mais um level Eu vou ver se eu evoluo Pelo menos mais um level dele Beleza? Pra poder estar recolhendo aí Materiais Mais rápidos, tá? Certo? Então O... Opa Ó O vídeo de hoje Vai ser que eu vou farmar Bastante cor A gente vai mostrar o farm Depois aqui Que a gente conseguiu, tá? Beleza? No finalzinho aí Deixa eu ver se eu tenho Mais alguma coisa aqui Galera, na mochila Tá? Ah, pera aí Isso daqui, galera Tava na mochila já, tá? Isso aqui Vamos ver, ó Eu não farmei nada, tá? Isso aqui já tava na mochila Porque eu não consegui refinar, tá? O que eu peguei aqui Agora foi isso aqui, tá? Galera, beleza? Vamos lá, então Vamos continuar Esse negócio aqui Beleza? Eu... Era pra ter mostrado a mochila Onde está Ainda bem que eu lembrei agora Antes que eu farmasse mais Beleza? Porque É... É... O refino, né? Refinar lá Ele atingiu o limite Tá vendo? Esse local aqui Ele é específico Tá? Pra... É... Carne Ouro E madeira Porém Ele vai ter aqui também Outros recursos Que você pode estar pegando aí Conforme você vai farmando Tá vendo? Ó O... O matinho aqui, né? Como é que foi o nome inteiro? O cara pode ficar chamando Vou chamar de matinha essa figa Tá? Que é pra mais fácil É o lino Lino do... É o lino, né? Lino dourado Beleza? Então a gente tem que conseguir Ó, tem mais um ali no canto Tá vendo? Dá pra gente poder estar focando E farmando isso daqui também Tá? Porém tem a área específica Que eu vou mostrar no finalzinho do vídeo Tá? O... O local lá pra vocês Porém farmando mesmo Esse local Eu vou fazer um vídeo separado Pra não ficar muito É... Em um vídeo só Né? Tudo muito em um vídeo só Pra galera pesquisar E já cair em outro conteúdo Tá vendo? Já tem mais um pouquinho ali, ó Aqui agora a gente já consegue Tá retornando É... Lá pelo... Ó Opa, tem mais uma ali Beleza? Olha o tanto de lino Que tem aqui também Tá, galera? Beleza? Olha aí Essa saposinha Ela é só uma Tá, galera? Os ouro Os ouro Sei lá, né? Beleza? Vamos aproveitar que tá aqui também Cadê os matinhos? Os matinhos Os matinhos Os matinhos Olha o antilopio Tá? Olha o tanto De carne Que a gente já conseguiu aqui E eu nem voltei lá No início onde a gente tava, tá? Beleza? Deixa eu fazer a eliminação dele Vamos ver quando a gente voltar pra lá É... Tem uma ali atrás Que a gente deixou Tem problema não Tem uma ali atrás ali, né? Ó Passamos aqui na cachoeira Agora vamos... Opa Mais matinho aqui Peraí que eu deixei uns ali pra trás Acho que é Aquelas saposas Galera Elas mesmas Ah não, tá aqui, ó Pô, seu bonitinho manso Tá? Frau, frau, frau Ah, moleque Beleza? Essas saposinhas, galera Eu chamo de raposinhas Saposas Elas são um pouquinho mais difíceis De matar, cara Elas são fáceis E difíceis Ao mesmo tempo, tá? Ó Elas são fáceis Que é uma pancada só Porém, ela é difícil Porque ela se esconde, né, galera? Beleza? Dá até uma acertadorzinha Antes de tá fazendo a eliminação deles Tá, galera? Mas se a gente se atentar ao jogo Daqui a pouco eles estão aí de novo, tá? Beleza? Ele só entregou o couro pra gente Só Né, galera? Emprestado Daqui a pouco ele tá de bosta, né? Beleza? Então, olha aí Circulamos o mapa Circulamos o mapa Tá? Ó Ali já é onde a gente Veio, né, galera? Então vamos voltar por aqui, ó E conforme Se você quiser focar só do couro Tá vendo? Você vai pegando esse recurso aqui No meio do caminho também Se precisar Tá vendo? A gente vai encontrando aí O couro É... Cadê ele? A raposinha aqui Tá vendo? Beleza? Mais um Rápido demais Caraca! Agora vamos circular aqui, galera Vamos voltando, tá? É... Pro início ali onde a gente tava Beleza? Pra gente poder tá pegando mais Cadê a raposinha? Olha aí, já vi ela Já vi ela, tá, galera? Olha aí, ó É brau Ah, moleque Isso que eu trouxe aqui pra vocês Deixa eu colocar aqui de novo A alimentação Ela enche bastante, tá? Olha aí, ó Ela enche bastante E ela não é muito cal... Ela é e não é calórica, né, galera? Eu não tinha engordado tanto Comendo essa alimentação, não Eu fui inventar de fazer um hambúrguer Eu falei, olha esse hambúrguer aqui, cara O hambúrguer Ele enche bastante a fome também Não entendi Deixa eu fazer um teste nele, né? Cara, eu comi uns... Nossa, uns 5 E do nada ficou lá, mano O cara inchadão Eu falei, tá, pega, doido Eu devia ter tirado o print, tá? Eu ia tirar o print, mano Não falei, não Aí eu fiz uns exercícios, né? E já voltou ao normal, tá? Galera, beleza? Não coma muito hambúrguer, não Ó, então voltamos ao início aí Onde estava do vídeo, tá vendo? Então pra vocês verem, galera Só se vocês circulando O mapa aqui Olha, já tá tudo aqui de novo Já tá tudo aqui de novo, galera Já tá tudo aqui de novo Mais couro E a hora que eu... Isso aqui, galera Tem um monte de gente Que vem farmar aqui Até deixei nos comentários Se você vem farmar aqui, tá? Falou... Ô, Darkseira Ah, moleque Quando lançou aí Foi o primeiro local, tá? Quando lançou esse mapa, galera Eu já saí caçando Os melhores locais pra farmar, tá? Fui explorando o mapa todo Tanto que eu explorei o mapa todo, tá? Já fui caçando local pra farmar Pra passar pra galera aí no grupo Tá? O melhor local de farm Então se você não tá no grupo, galera Já entra Vai tá o link aí na descrição Pra você poder tá entrando no grupo aí Tá? E se você tá jogando em outro servidor Tá abandonado no outro servidor Já entra no servidor aí Que a gente tá jogando, né, galera? Beleza? Ah, vai começar tudo de novo Mas é melhor do que jogar sozinho Né, galera? Não sei como é que tá o servidor aí Mas às vezes você pode tá jogando Você sozinho Ou jogando com um servidor aí Onde não tem muitos brasileiros Né, você pode tá numa camp aí Gringa, né, galera? Beleza? Então pode ser que seja fácil Pra você assim, tá? Mas se não for Tem aí a nossa camp, tá? E que nem eu falei Eu tô com uma parceria agora Com o jogo, galera Que, cara Eu gostei demais Que isso tenha acontecido, tá? Beleza? Futuramente aí Em breve, né? Futuramente não Eu já tô vendo aí Pra essa semana já logo Tá começando a fazer as lives, tá? Da Twitch e tudo mais aí Beleza? E provavelmente aí terá É... Drops Tá? Terá drops aí Já teve, né, galera? Drops aí da roupa Então futuramente eles colocarão Mais drops aí Que vai ajudar demais Beleza, galera? Então olha aí Agora vamos farmar bastante madeira Vamos ver o tanto de couro Que a gente conseguiu aqui até agora Pera aí Vamos colocar aqui, ó Então olha aí, galera Olha aí o tanto Que a gente já conseguiu, tá? Vê se vocês viram Ó, já nasceu de novo Ó, ó Tá vendo? É rápido isso aqui, galera É porque foi o tempo É que eu circulei O mapa Fazendo a eliminação dele Mas se você ficar aqui paradinho Olha, já dá Tá vendo? Se você vir com a galera Aqui farmar É... Nem tem essa, tá? Tipo, já... Tá farmando tudo? Não Dá pra farmar várias pessoas Aqui ao mesmo tempo Não é que é pra... Beleza? Então eu acho que o diário Aqui eu já peguei Já peguei Tá? Deixa eu evoluir aqui agora Para o level 26 Vai liberar algumas coisinhas Aqui no level 26 Eu acho que vou parar Por hora agora De evoluir lenhador, tá? Deixa eu pegar aqui de strava Ó, lenhador é level 30 É, eu acho que eu já Eu acho que eu vou focar, galera É... É que demora demais Level 30, tá? Ó, então aumenta a probabilidade De encontrar materiais saários Tá? E agora no level 29 Eu vou focar nessa daqui Vou pegar logo o level 30 Nessa daqui, tá? Beleza? É... Que isso aqui farma bastante, tá? Então vai evoluindo isso aqui, galera Eu tô querendo muito evoluir a caça Isso aqui Mas não tem como Você tem que juntar Esse jogo É... No início Dele, tá? É... Ele começou já com moto Com cachorro Tá? Mas logo de início, assim Isso não me atrapalhou Eu falei Caraca, mano Entregando um monte de itens Assim, né? Tipo Do Left Day, por exemplo Tem gente que joga anos E não tem um cachorro Não tem um cachorro, né? Aí eu falei Caraca, será que esse... Não, não Tá divertido O cara já entregou a moto Assim, fácil pra você Mas aí conforme você vai jogando O game, galera Você vai vendo que não é assim Tá? Beleza? Ele te disponibilizou uma moto Tá? Mas tem vários modelos de moto Tem carro Tem chip Pra você poder estar E correr atrás Aí, é... Uma coisa que eu achei bem legal Também, galera Foi esse esquema do carro Entendeu? Tem o carro ali Pra você poder estar Construindo Comprando E tudo mais Porém, eu não sabia Como é que funcionava O carro Tá ligado? Não sabia Eles lançaram Esse evento aqui Fura do deserto Vocês fizeram, galera? Esse Fura do deserto Esse evento Ele foi perfeito Pra você entender Como que funciona A mecânica do carro Como que corre Se vale a pena Você tá fazendo um Jeep Gastando material Pra fazer um carro E tudo mais Cara, aquilo ali Eu já vi Como é que funciona Então, aquele carrinho Lá Aquele Aquele pulsante Lá Esqueci o seu nome Eu já vi que ele é ruim Pra caramba Tá? Beleza? Ele é o pior Vocês viram lá Que eles colocaram O pior carrinho E colocaram os mais rápidos Aquilo ali Eu julgo dizer Que foi proposital Tá, galera? Eles colocaram aquilo lá Pra você ver Como que funciona O carro Pra você Ter a vontade De ter aquele carro E você comprar Pra poder estar jogando No mundo Aí afora Tá? Beleza? Eu achei super legal Ter feito isso Tá? Uma coisa aí Que eu tô vendo Nesse jogo É isso Tá? Ele tá se preocupando Bastante Tem o Page Win Galera Que você compra Pra poder estar evoluindo Tá? Mas se você não souber Evoluir Não vai adiantar Nada Beleza? Eu até vi gente aí Comprando Bastante recursos Aí tudo bem Tudo mais Porém Evoluindo as coisas Erradas Tá? Agora se você Gasta E sabe Onde evoluir Tá galera? Você vai evoluir Bastante também Tá? Beleza? Vamos lá então E tem o PVP Né galera? Tem as armas Também E isso que é o seguinte Das armas Né galera? Beleza? Tem até um Tem os limites Aí tudo mais Então é bem equilibrado O P2Win aí Deste jogo Tá? E foca muito em Farm Pode ver Aqui galera Você fica aí o dia inteiro Farmando aqui O dia inteiro Farmando Vai É... Quando eu vou fazer live Vou fazer live Assim também Farmando Eu acho super divertido Tá? Fazer esse tipo de conteúdo Aqui Tanto que eu tô gravando Aqui agora pra vocês Este farm Miseira Você gosta galera? De ver vídeo de farm Assim? Cara Eu gosto Tá? De ver vídeo de farm Assim também E gosto né? De transmitir Fazer lives Assim desta forma Tá ok? Beleza? Então olha aí Conseguimos bastante Vamos farmar mais um pouquinho Aqui Vamos ver como é que tá Ali o O Bregnese ainda tá ok Tá? Precisamos muito disso Pra fazer a calça Olha aí galera Ele tá sempre que ainda tem A minha habilidade Né? Olha aí Olha o tanto que a gente conseguiu E tá? Só no sucesso Beleza? Então já considera Deixar o likezão aí Pra fortalecer Que isso ajuda demais Eu vou fazer também Galera Deixe nos comentários Todos os mapas Tá? O próximo vídeo Vai ser eu mostrando Como é que faz Pra pegar Esse vinho né? E o ferro Eu só não vou Eu já mostrei o caminho Ali pra vocês Mas eu quero mostrar O farmando Como que eu farmo Tudo certinho Isso é interessante De mostrar galera Pra você ter uma ideia Tá? Porque quando eu fui lá Tá? O local ele é bom Mas você chega E não sabe pra onde ir No local né? As vezes Eu fui explorando tudo Fui vendo os melhores cantinhos Vai pra lá Vai pra cá Beleza? Pra você poder Tá farmando bacana E bonito Legal né galera Beleza? Então olha aí Tá? Conseguimos farmar bastante Nessa parte Quebrou Quebrou? Parei Vamos lá então Vamos lá na base Pra gente poder Estar finalizando Isso daqui Cara você fica horas Aqui ó Você fica horas Farmando tá? E se você curtiu Galera esse localzinho Aqui Esse localzinho Aqui ó Que nem eu falei Dá pra você farmar Um pouquinho De tudo Aqui Melhor local De farm Do mapa Na minha humilde Opinião Deixa aí galera Nos comentários Cara é que eu explorei O mapa tudo Tá? Tem vários Tem vários aí tá? Que dá pra farmar Também madeira Mas aqui Aqui é É insano Tá? Aqui é insano Demais Aqui A quantidade de farm Que você tem Nesse local Né galera Isso é insano demais Deixa eu matar Mais isso daqui Peraí Vamos aproveitar Isso aqui Né galera Vamos pegar Mais um pouquinho De couro Mata na AK47 Mesmo Tá? Perdezão Olha aí Certo Perfeito E vamos lá Que eu vou mostrar Pra vocês O... Vou dar um spoiler Do vídeo Seguinte Tá? Beleza Ah Ah Água Nem tomei água Né galera Não tomei sim Vambora Tem Tinha sempre uma pedrinha Aqui também Galera Um minério Não tiraram o minério Daqui Sempre tinha um minério Aqui Eu tenho que pescar Também Tá mano Beleza Ah Eu tava até esquecendo De falar Que é a área de pesca Também Né galera Beleza Eu até esqueci Aqui de falar Sobre isso Pra você que assistiu Até aqui Tem a área de pesca Aqui também Neste local Por falar nisso Eu vou ter que pescar Tá? Beleza Caraca O outro vai escapar Caraca Escapou mesmo Quase Também tá pinando Em arma Beleza Eu vou pescar Aqui depois Tá galera Pra ver se eu faço Uma receita De peixe É que o farm Ele tá Insano Beleza Outra coisa Aí galera Deixa eu pegar Isso daqui Tá? Olha o jeito Que moeu É os itens lendários Tá? Tem vídeo no canal Entrando como pegar Itens lendários Galera Eu já tô com tudo Aqui ó Ó level 70 Acabou de sair Aí ó Level 70 Tá vendo? Agora eu vou fazer a calça Tá galera? Liberou No momento que eu tô gravando Aqui o vídeo Liberou A calça agora Eu vou fazer a calça Eu tô com tudo Ó tudo lendário Tá? É lendário Só tá faltando a calça Só Tá? Só o drone aí Que o drone Eu vou te falar Tá galera? Drone é a mesma coisa Aqui do 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 Vai evoluir Vai evoluir Olha aí galera O vídeo Beleza? Eu já vou gravar um vídeo aqui Terminando aqui Tá? Olha aí o pessoal da camp Aí tá galera Beleza? Que tão fazendo a missão aí Só um sucesso Tá? Vamos lá nessas áreas aqui Que eu vou mostrar pra vocês Ó Ó Vamos pra cá Tá? Beleza? Mostrar aqui pra vocês Essa é a área de ferro Tá? Essa é a área de ferro Só vou mostrar um spoiler Pra vocês aqui agora Tá? Vou deixar um vídeo bem bacana E você já marca isso aqui Tá galera? Você já marca esse local aqui Marca Pra você fazer um zigue-zague Vem aqui Farma esse 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 ferro Que tá vindo Tá aqui ó E vai Indo pra lá E vai indo pra lá Tá vendo? Vai pegando o sentido ali E vai farmando os Pregnades que estão aqui ó Vai farmando tá? Esses ferro que você vai encontrar No meio do caminho aqui ó E vai pegando em direção Pra lá Aonde eu marquei Tá vendo? Vai ter alguns zumbis aqui Mas dá pra você poder tá Matando Ou preferir não matando Tá vendo? Essa área aqui que eu mostrei pra vocês Ela não é tão cheia de ferro assim Tá? Beleza? Mas quando chega lá na frente Lá É insano Tá galera? É insano o ferro Tá? Tem bastante ferro pra você farmar Naquela parte ali Da frente Tá ok? Beleza? Então só seguir ali Vou fazer um vídeo ali Bem específico Mostrando pra vocês Beleza? Só dando um spoiler aqui agora E o matinho né? Aqui ó O lino A gente vem nessa parte aqui galera Vamos ver ali que já logo de início Vai ter um monte Certo? Cadê? Ó Ainda bem que o mapa tá carregando rapidinho O cafezinho acabou Pera aí Tá meio 20 minutos falando aí né? Ó Quando chega aqui Olha o tanto galera Beleza? Olha o tanto Que assim aqui ó Beleza? Aqui você vai ver uma farba Lindo Tá? Vamos voltar lá pra base lá Galera que eu vou mostrar a receita Antes que eu esqueça Tá? Beleza? Então vou fazer um vídeo Só nesses locais aqui Tá? Hoje eu vou deixar couro E madeira aí O osso também Do zumbis Pra não ficar muito confuso Tá? Então vamos ver a quantidade De itens aqui Que a gente conseguiu até agora Beleza? Vale lembrar que eu tava com os itens Ali no inventário né? Mas olha aí Conseguimos bastante Tá? Esse aqui já tava Esse aqui já tava Não farmei O couro aí Tá? Olha o tanto Tá galera? Isso foi um farm rápido Foi um farm super rápido Você fica ali Uma cota Tá? Você vai formar Muito mais Muito mais Tá? E essa receita aqui Pra você poder Ó são quatro Tá? Aumenta a velocidade De recolher né? Em 15% Mesmo efeito da fogueira Galera Beleza? Antes eles estavam juntando A gente tava utilizando Os dois juntos Mas parece que era um bug Isso daí Nem parece que era um bug E tava juntando os dois Tá? Agora não tá mais Né? Infelizmente aí Então eu tô utilizando Só a fogueira agora Mas caso você quiser Tá utilizando Essa receita aí também Vai ser sucesso Beleza? Então eu vou finalizando Por aqui galera Brigadão a presença aí No canal Mais uma vez aí Não vai embora Com o likezão não Deixa o likezão aí Beleza? Tamo junto Grande abraço E fui Sucesso! E aí